Lembra que ontem nós estávamos aqui aflitos, mostrando uma situação também de Toledo? O rapaz, um menino de 13 anos, um adolescente que estava desaparecido, pois ele foi encontrado hoje pela manhã. Ontem nós mostramos as buscas, corpo de bombeiros, familiares, amigos do jovem de 13 anos que desapareceu. Só foi encontrado na beira ali do rio Toledo, um par de chinelos, que era desse garoto, o José Vitor de Camargo Major, 13 anos, apenas saiu de casa, segundo os familiares, na segunda-feira de manhã para encontrar amigos e não voltou mais. E aí o pessoal começou as buscas, deu início às buscas e infelizmente agora, no meio da manhã, ele foi encontrado sem vida. Roberta, a gente lamenta muito ter que voltar contigo, voltar com esse assunto e aí com essa notícia que nós não gostaríamos de trazer. Mas e aí, como que foi essa situação? Conta para nós. Boa tarde. Oi, Valdinei, boa tarde para você. Pois é, foi exatamente quando completou 48 horas do desaparecimento desse adolescente, do José Vitor, que nós fomos comunicados, por volta das 10 horas da manhã de hoje, que o corpo dele teria sido encontrado. Foi encontrado bem na margem do rio, ali, enroscado, no fundo, na água mesmo, em alguns galhos, a cerca de 700 metros de onde o chinelo dele foi encontrado ali. Quem, infelizmente, encontrou o corpo foi o pai, junto com um grupo de voluntários que trabalhavam aí, desde o desaparecimento dele, tentando procurar esse adolescente. Mas o corpo de bombeiros também trabalhou intensamente, também, na segunda-feira. Ontem, terça-feira, nós acompanhamos também o trabalho. Mas, como o nível do rio estava bastante alto, o Valdinei, na segunda-feira, quando o José desapareceu, chovia bastante. Inclusive, o nível daquele rio sobe bastante, chega a lagar a parte ali do parque. Mas, então, ontem desceu um pouco, hoje desceu bastante o nível, então, foi mais fácil de encontrar. Nós cruzamos, então, como eu disse, foi o pai que encontrou o corpo do garoto, conversei ali com ele, ele não quis gravar a entrevista, mas eu consegui conversar com o irmão dele e com uma amiga da família, que fala um pouco sobre como que vai ser enfrentar a vida agora, sem um membro da família que era tão querido. Vamos ver o que eles disseram. Eu não queria encontrar do meu irmão do jeito que eu encontrei. Eu, nós, todo mundo estava pensando em todas as hipóteses. Que alguém levou ele para algum lugar, para fora daqui, mas não que ia estar dentro daquilo. Que, tipo assim, ninguém imaginou. Aí, tipo, a gente fica, né? Hoje, parecia que, tipo assim, você ia dormir, e escutava ele gritar socorro, e você ia acordar. Cara, não tenho uma sensação ruim, sabe? Como é que é, então, receber essa notícia? Eu sei que todo mundo se mobilizou para procurar ontem, né? É com grande tristeza que a gente encontra o corpo do José sem vida. Só que a gente fica contente ao mesmo tempo de poder o encontrar. É uma criança, um jovem, super educado, amável, com toda a sociedade, na escola, na catequese, perseverante na vida da comunidade, na igreja. E a gente não tem palavra. Bom, Valdinei, então é isso. Ontem, nós conversamos, inclusive, com o subtenente, o Paulo Sérgio, durante ali uma pausa nas buscas. Ele disse que estava sendo bastante complicado por conta da forte corrente do rio Toledo, ele que deságua no rio São Francisco. Então, seria um percurso bastante longo para percorrer. Agora, aqui ao meu lado, está o capitão Guilherme Rodrigues, aqui do Corpo de Bombeiros de Toledo. Capitão, e foi exatamente isso que aconteceu. Precisou o nível do rio baixar um pouco para conseguir encontrar o corpo do adolescente? Boa tarde. Boa tarde, exato. Foi o que nós acreditamos que aconteceu. O local onde ele foi encontrado, cerca de 700 metros abaixo do local onde ele teria sumido e teria sido visto pela última vez, foi um local que nós passamos ontem duas vezes. Então, nós passamos por esse ponto por dentro do rio. O rio é um rio mais baixo, ele não é navegável naquele trecho. Então, nós passamos realmente caminhando por dentro do rio. Então, as guarnições passaram por dentro do rio. E depois, o retorno nós fizemos pelas margens. Então, visivelmente, hoje o corpo foi encontrado visualmente. Então, certamente ele não estava no mesmo ponto ontem. E nós acreditamos que durante a noite ele tenha se desprendido do fundo do rio em algum ponto e deslocou, ficando preso nessa galhada. E é um trabalho bastante complicado, né? Você estava falando que passa a pé. É um trabalho de formiguinha mesmo. Por isso que vocês contaram com a ajuda dos voluntários. Exato. Então, é um trabalho complexo de ser feito. É um trabalho arriscado. Então, por isso que nós não solicitamos apoio dentro do rio, porque isso pode gerar novas vítimas, né? Então, a parte interna do rio sempre é feita pelas nossas equipes, equipadas com material de resgate. Então, para prestar um mínimo de segurança, tanto para as equipes quanto para a população, de uma forma geral. Mas é sim um trabalho de risco. Só que nessas situações, como mobilizam a sociedade, geralmente nós temos o apoio realmente da população. E nesse caso, felizmente foi localizado, né? Mas foi localizado por populares. Agora, vamos falar um pouco sobre o risco, né? Em dia de chuva, principalmente, não só aquele rio, mas muitos rios podem subir o nível, né? E a correnteza fica ainda mais violenta, digamos assim. Isso, exato. Representa um risco. Ainda por cima, existe um fenômeno chamado tromba d'água, que as pessoas não têm totalmente o conhecimento. Então, isso pode fazer a elevação do nível do rio de uma forma muito abrupta, muito rápida e inesperada. Então, a gente orienta sempre para que evitem, que os pais evitem que as crianças brinquem próximos a leitos de rio, principalmente em períodos chuvosos, né? Onde pode acontecer uma tromba d'água dessa e acontecer uma tragédia. Capitão, com o volume de água que a gente tinha na segunda-feira, se alguém tivesse visto o José Vitor caindo na água, teria a chance dele ter sobrevivido, de ter jogado uma corda? Porque a gente sabe que ali, o rio Toledo, ele é bem fechado com matas. O único acesso são por algumas pontes ou por dentro do rio mesmo. Como seria tentar salvar ou se a gente conseguiria ter resgatado ele com vida? Exato. É muito importante que a população tenha em ciência que é um trabalho de extremo risco. Então, nós não orientamos que entre em tentar fazer o salvamento. Então, se você não possui o treinamento para fazer o salvamento, não tente fazer o salvamento, porque você será uma nova vítima, tá? Nós temos vários casos desse, a nível mundial, não é coisa da região, onde as pessoas tentaram fazer o salvamento e nós tivemos uma nova vítima, tá? Então, esse é um trabalho especializado que precisa do treinamento. Mas existem, sim, algumas opções que podem ser feitas para a gente tentar ajudar uma pessoa numa situação dessa. Garrafas PET, materiais, galhos de árvore, para a gente tentar alcançar. Mas é imprescindível que a pessoa não entre no ambiente aquático, porque isso representa um risco à integridade física desta pessoa que está tentando auxiliar. Lá na água, o José Vitor teve muitas fraturas, né? A gente sabe. Isso é por causa da violência, de ter batido em pedra? É, muito provavelmente ele ficou preso, né? No fundo, ali tem muitos galhos, né? Isso foi uma dificuldade que as guarnições nos passaram ontem, né? Os galhos ali, então, provavelmente ele ficou preso. Aí, com a força da água, acaba fraturando. Então, várias lesões, né? Isso até dificulta um pouco na identificação do corpo, né? Então, enfim, é um ambiente de alto risco. Ok. Capitão, muito obrigada por receber a gente aqui do Balanço Geral. Bom, Valdinei, então é isso. A gente acompanhou desde o início. Foram dois dias de buscas. Muita gente desesperada, né? Até ser encontrado o corpo do José Vitor, ainda tinha aquela esperança dele estar em algum lugar, na casa de alguém. Mas agora, infelizmente, um cenário muito triste do próprio pai ter encontrado o filho nessas condições. Berta, só pra gente finalizar aqui, mais cedo nós discutimos, porque a família estava pedindo ajuda, porque precisa fazer translado, né? Do corpo do José Vitor pra uma outra cidade, rapidamente. Só pra gente aproveitar o nosso espaço aqui, de que forma a comunidade pode ajudar? Porque a família apresentou dificuldades financeiras, tem, né? Essa intenção precisa fazer esse translado do jovem. De que maneira a gente pode auxiliar? Rapidamente, Roberta. Olha, Valdinei, a família é de Goiostim, que fica na região central do estado, cerca de 70 quilômetros de Guarapuava. Eles estavam em Toledo há pouco tempo, e agora eles gostariam de sepultar o José Vitor, junto com os outros familiares, com os avós, e eles pensam, inclusive, em voltar a morar em Goiostim. Então, a gente vai deixar na tela um Pix pra quem quiser entrar em contato também, pelo telefone do Pix, e também ajudar a família a pagar o translado, né? Que a gente sabe que não é barato, pra eles conseguirem cobrir esses custos e enterrar o José Vitor onde ele nasceu. Feito. Obrigado, Roberta, pelas informações, pela participação aqui. Então, se você sentiu tocado em ajudar, em colaborar com a família nesse momento, triste, o Pix tá aí, a chave Pix tá na tela, é um CPF, você vai ajudar, então, o pessoal. É o nome do pai, é isso? Do Jean José Camargo Major, pai, então, do José.